As Crises do Cristo por George Campbell Morgan Terceira parte A Tentação Quarenta dias e quarenta noites jejuaste no deserto Quarenta dias e quarenta noites tentado com tudo imaculado Raios do sol queimando o dia todo Gotas de orvalhos geladas caindo a noite toda Feras rondando os teus caminhos Pedras do teu travesseiro e chão a tua cama Deixe-nos participar da tua perseverança E nos abster da terrena ganância Contigo vigiando em oração Contigo fortes para sofrer a dor E se Satanás furioso e irritado A carne ou o espírito atacar Tu que o venceste no passado Concede-nos não desfalecer nem falhar Assim teremos paz divina Nossa alegria mais santa será Ao nosso redor também anjos brilharão Tal como a ti ministraram Assim temos uma poesia de George Hunt Smithen O assunto da tentação do nosso senhor é misterioso E portanto difícil Estando em parte dentro da esfera da consciência e experiência humana A tentação se estende muito além da nossa visão Lançando suas projeções escuras para a esfera do espírito Aquele domínio obscuro e com sombras horríveis Em que a razão pode não percorrer E a própria revelação ainda não iluminou A não ser por filetes de luz ocasionais Que chegam até lá ao invés de atravessá-la Talvez não possamos esperar ter o entendimento perfeito dela Pois em um assunto tão amplo e profundo Existe lugar para a ação de muitas hipóteses Todavia a inspiração não teria registrado o evento Tão minuciosamente Se não tivesse uma relação direta sobre o todo da vida divina E não estivesse cheia de ricas lições para todos os tempos Para aquele que sofreu dentro dela Foi um deserto real Mas para nós o deserto e o lugar solitário Tornam-se agradáveis E o deserto floresce como a roseira Busquemos então o deserto com reverência e esperança E ao fazer isso Conservemos em nossa mente esses dois pensamentos diretivos Eles são como fios de seda para o labirinto Primeiro que Jesus foi tentado como homem Segundo que Jesus foi tentado como um filho do homem Assim disse Henry Burton Leamos algumas passagens Mateus capítulo 4 versículo de 1 a 11 A seguir foi Jesus levado pelo espírito ao deserto Para ser tentado pelo diabo E depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites Teve fome Então o tentador aproximando-se lhe disse Se és filho de Deus Manda que estas pedras se transformem em pães Jesus porém respondeu Está escrito Não só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que procede da boca de Deus Então o diabo o levou à cidade santa Colocou-o sobre o pináculo do templo E lhe disse Se és filho de Deus Atira-te abaixo Porque está escrito Aos seus anjos ordenará teu respeito Que te guardem E eles te susterão nas suas mãos Para não tropeçares nalguma pedra Respondeu-lhe Jesus Também está escrito Não tentarás o Senhor teu Deus Levou ainda o diabo ao monte muito alto Mostrou-lhe todos os reinos do mundo E a glória deles E lhe disse Tudo isto te darei Se prostrado me adorares Então Jesus lhe ordenou Retira-te Satanás Porque está escrito Ao Senhor teu Deus adorarás E só a ele darás culto Com isto deixou o diabo E eis que vieram anjos E o serviram Também há um texto em Marcos E logo o Espírito impeliu para o deserto Onde permaneceu quarenta dias Sendo tentado por Satanás Estava com as feras Mas os anjos o serviam Assim lemos em Marcos capítulo 1 Versículo 12 e 13 Há também um texto em Lucas No capítulo 4 Versículo de 1 a 13 Que diz Jesus cheio do Espírito Santo Voltou do Jordão E foi guiado pelo mesmo Espírito No deserto Durante quarenta dias Sendo tentado pelo diabo Nada comeu naqueles dias Ao fim dos quais teve fome Disse-lhe então o diabo Se és o filho de Deus Manda que esta pedra se transforme em pão Mas Jesus lhe respondeu Está escrito Não só de pão viverá o homem E elevando-o mostrou-lhe num momento Todos os reinos do mundo Disse-lhe o diabo Dar-te-ei toda esta autoridade E a glória destes reinos Porque ela me foi entregue E a dou a quem eu quiser Portanto se prostrado me adorares Toda será tua Mas Jesus lhe respondeu Está escrito Ao Senhor teu Deus adorarás E só a ele darás culto Então o levou a Jerusalém E o colocou sobre o pináculo do templo E disse Se és o filho de Deus Atira-te daqui abaixo Porque está escrito Aos seus anjos ordenará teu respeito Que te guardem E eles te susterão Nas suas mãos Para não tropeçares Nalguma pedra Respondeu-lhe Jesus Dito está Não tentarás o Senhor teu Deus Passadas que foram As tentações De toda sorte Apartou-se dele o diabo Até momento oportuno Capítulo 10 Introdução A terceira crise Na missão de Cristo Seguiu a segunda Quase que imediatamente No limiar do segundo período De sua obra Os três anos Do seu ministério público Ele se deparou Em conflito Com o inimigo mortal Da raça Não que esse tenha sido O primeiro encontro Todos os trinta anos Foram de conflito Não se pode duvidar Que questionamentos Semelhantes àqueles Feitos no Jardim do Éden Com a intenção De lançar reflexões Sobre os motivos de Deus Foram também feitos Em Nazaré Pela experiência dos anos O último Adão Estava familiarizado Com o método de ataque Lançado para a ruína Do primeiro Adão Certamente A sugestão Feita a ele Foi que a vontade De Deus Era excêntrica E dura Não passou um dia Sequer Que ele não estivesse Sujeito à tentação Imaginar Que a tentação De Jesus Começou E concluiu Naquele período Especial No deserto Que é o assunto Da atual consideração É compreender Equivocadamente Os anos em Nazaré E o pleno significado Da experiência No deserto Durante aqueles Trinta anos Ele foi Continuamente Vitorioso Em seu batismo Os céus abertos A pomba Descendo A voz divina São cada um deles Indicativos Da perfeição Dos trinta anos Qual seja A vitória Absoluta Que Jesus Obteve Sobre todos Os ataques Do inimigo O Senhor Enfrentou E triunfou Sobre todas As tentações Relacionadas A vida Particular Ele estava Iniciando Os três anos Do ministério Público E encontrou O inimigo Da raça No conflito Supremo De toda Sua prova Supremo No sentido De que o mal Apareceu Diante dele Em toda Sua tremenda Força E repugnância Exposta Na personalidade Do diabo Com toda Certeza Nunca houve Tal ataque Antes Nem haverá De novo Depois Dessa experiência Sua atitude Para com Satanás E todos Seus emissários Foi a de um vencedor Para com os conquistados Nunca mais Ele é visto No lugar Da tentação Do mesmo Modo Específico Quanto ao seu Significado Interior Sugestões Idênticas Foram feitas A ele Por Satanás Por meio De Pedro E outra vez No jardim Do Getsemane Todavia A vitória Alcançada No deserto Foi evidentemente A fonte De força Das experiências Subsequentes O ataque Do inimigo Foi dirigido Contra ele Tendo em vista Sua obra Vindoura A sutileza É revelada No fato De ser dirigida Contra três aspectos Do serviço Triunfante Para servir A Deus Deve haver Varonilidade Que seja Forte Na realização De ideais Divinos O primeiro Ataque Foi dirigido Contra ela Deve haver Também Uma confiança Implícita Em Deus Tal Que se expressa Em uma satisfação Com seus arranjos Rejeitando Tentar a Deus Com falsas Atitudes Heróicas A segunda Tentação Foi dirigida Astutamente Visando Quebrar Essa confiança O servo De Deus Precisa aceitar Os seus métodos A despeito Do quanto Isso Lhe custará A tentação Final Foi uma sugestão Para se alcançar Um fim divino Por outro método Que não fosse Divino Neste estudo Preliminar O assunto É o cenário Da tentação Enquanto Que os capítulos Seguintes Ficam reservados Para as próprias Tentações Considerando Assim A tentação Em sua relação Com toda a missão De Cristo Quatro questões Devem ser consideradas Primeiro A época Da tentação Segundo O lugar Da tentação Terceiro O agente Da tentação E quarto A importância Da tentação Para o propósito Deste estudo Referências Aos três registros O de Mateus O de Marcos E o de Lucas Terão de ser feitas João João Não registrou A tentação Pois Seu evangelho É essencialmente A respeito Da deidade De Jesus E Deus Não pode Ser tentado Comecemos Nossa abordagem Do primeiro fato Ao tratar Com a época Da tentação Encontramos Três palavras Importantes Mateus Inicia A narrativa Com a expressão A seguir Como lemos Em Mateus Capítulo 4 Verso 1 Marcos Usa Nesse contexto Uma expressão Que é característica Do evangelho E logo Que lemos Em Marcos Capítulo 1 Versículo 12 Lucas Usa a palavra E Que lemos Em Lucas Capítulo 4 Verso 1 Essas palavras A seguir E logo E E Mostram a ligação Da tentação Com o que a precedeu Marcando desse modo Com grande precisão A sua ocasião A seguir Foi Jesus levado Pelo espírito Ao deserto Quando Logo depois Do seu batismo Com a comprovação Da satisfação divina E logo O espírito Impeliu Para o deserto Conforme Marcos Aqui a ênfase É ainda maior Quanto ao fato De a tentação Ter acontecido Logo depois Do batismo Jesus Voltou Do Jordão E foi guiado Pelo mesmo Espírito No deserto Que lemos Em Lucas O E Aqui Indica Continuidade Assim O primeiro Ato Da nova fase De serviço Foi o teste Do servo E sua vitória Perfeita Sobre o inimigo Deus Havia selado Como aprovada A primeira fase Da obra A unção Do Espírito Santo Havia indicado Seu preparo Para o futuro Seu precursor Reconheceu nele O rei Aquele cuja vinda Havia anunciado As multidões Reunidas As margens Do rio Todas as circunstâncias Do batismo Devem ter sido De plena Satisfação Ao coração De Cristo E na força Consciente Da vitória Alcançada Ele passou Para a melancolia E solidão Do deserto Para ser testado E por meio Desse teste Provada Sua força Demos atenção A segunda Verdade Quando ao lugar Da tentação Observe novamente A tríplice Descrição Mateus Utiliza a expressão Ao deserto Que lemos em Mateus Capítulo 4 Versículo 1 Marcos Para o deserto Que lemos em Marcos Capítulo 1 Versículo 12 E Lucas No deserto Conforme Lucas Capítulo 4 Verso 1 O pensamento comum É que a tentação Foi experimentada No deserto O significado Disso Em relação A missão De Cristo Merece Atenção Especial Jesus Toma posição Como o segundo Homem O último Adão A declaração Bíblica Aqui deve ser Especialmente Observada E lembrada Muito frequentemente Ele é mencionado Como o segundo Adão Mas as escrituras Não utilizam Essa expressão Elas falam Do último Adão Como lemos Em 1 Coríntios Capítulo 15 Versículo 45 O primeiro Adão Foi cabeça Da raça O último Adão É também A cabeça De uma raça Sendo ele O último Porque não haverá Um novo começo Nem outra Supremacia Nem tampouco Outra raça O último O último Adão Foi para o deserto Para ser tentado Em um combate Individual E solitário Com o inimigo Nenhum outro Inimigo Senão o capitão Das hostes Do mal Se opôs A ele E nenhum Outro amigo Esteve com ele Senão Deus Em cuja mão Está o fôlego De sua vida E em quem Estão todos Os seus caminhos O deserto É o lugar Onde imediatamente Se lida com o maligno Todas as coisas Secundárias São colocadas De lado É interessante Contrastar As circunstâncias Sob as quais O segundo homem O último Adão Enfrentou A tentação Com aquelas Do primeiro homem E o primeiro Adão Jesus Estava em circunstâncias Bem mais desfavoráveis Do que Adão Nos dois casos Havia um homem perfeito No Éden Um homem feito Por Deus No deserto Um homem gerado Por Deus O primeiro Estava no Éden Em meio As circunstâncias De beleza E fartura Um lugar Onde não havia Escassez E toda a natureza Do homem Feita por Deus Era satisfeita O segundo Estava no deserto Cercado De esterilidade Pobreza E fome Do pão Que perece Observe Observe o toque pitoresco De Marcos Ele estava Com as feras Que lemos em Marcos Capítulo 1 Versículo 13 Alguns imaginam Que essa declaração Revela o horror Da ocasião E que as bestas Como já foi visto Em estudo anterior Desse modo Naquele lugar Do conflito Houve uma gloriosa Manifestação Do dia Em que o cordeiro Se deitará Com o leão E quando Todas as maravilhosas Profecias Que pronunciam A comunhão E domínio Do homem Sobre as formas Inferiores Da criação Serão realizadas Ele fez Com que até mesmo O deserto Florescesse Com a glória Do milênio Demos prestígio A um terceiro fato A questão seguinte É com respeito Ao agente Da tentação Mateus Utiliza a expressão Para ser Tentado Pelo diabo Que lemos em Mateus Capítulo 4 Verso 1 Marcos Sendo tentado Por Satanás Que lemos em Marcos Capítulo 1 Versículo 13 Lucas Sendo tentado Pelo diabo Conforme Lucas Capítulo 4 Verso 2 A ênfase Aqui está No fato De que na Experiência Do deserto Jesus ficou Cara a cara Com o príncipe Da potestade Do ar Com o Deus Deste mundo Com Lúcifer Filho da manhã Caído Da sua alta Posição Do primeiro Escalão Do céu E agora Líder Das hostes Das trevas Várias Várias tentativas Para explicar A tentação De outras maneiras Têm sido feitas Foi sugerido Que algum homem Ou grupo de homens O visitaram No deserto E formularam As sugestões Do mal Outros Sustentam Que o tentador Era um membro Da sua própria família Que o seguiu Ao deserto E com motivos Que não eram Puramente De preocupação Com ele Tornou-se A voz Do maligno Visto Que tudo isso É por imaginação E não tem Qualquer fundamento Nas escrituras Deve ser logo Rejeitado Como sendo falso O erro Mais sério É sustentar Que a tentação Surgiu Das atividades Naturais Da mente De Cristo Esse erro É igualmente Sem fundamento Como os demais Da mesma forma Como o mal Foi apresentado Ao primeiro homem Vindo de fora Assim também Foi com o segundo Mas não precisamos Gastar tempo Com inúteis tentativas Para diminuir A verdadeira precisão Da narrativa bíblica Um dos principais Méritos Desse registro Das tentações Está no fato De Jesus Ter arrastado Satanás Para a luz E por ter revelado A todos os seus seguidores A realidade Da sua personalidade E o método Das suas operações Negar Negar A personalidade De Satanás É negar As escrituras Admitindo isso Todo problema Recairia Sobre a humanidade De uma forma Desautorizada Por todo o esquema Da revelação Se não existe o diabo Que negar Que negar a personalidade Que negar a personalidade De Satanás Não traz escape Para o problema Do mal Se o registro bíblico Da queda do homem Não fosse correto O problema Permaneceria Sem solução Embora admitindo Voluntariamente O mistério O homem O homem Se recusa A crer Que o início Do mal Jaz dentro Da realidade Da natureza Humana Aceitando o ensino Das escrituras De que o problema É anterior Tendo o mal Se originado Antes da criação Do homem A revelação Não leva o homem De volta Além da queda Dos anjos A qual é declarada E não explicada Dessa queda Veio o primeiro Movimento do mal Na vida humana E a ruína De uma raça A cabeça Da nova raça Volta ao ponto De origem Do mal No homem E enfrenta A personalidade Que é a cabeça E o início Da ofensa Passemos A uma quarta Consideração No tocante A importância Da tentação Recorremos Novamente As três narrativas Mateus escreve A seguir Foi Jesus Levado pelo Espírito Que lemos Em Mateus Capítulo 4 Versículo 1 Marcos Nos diz Que o Espírito Impeliu Conforme lemos Em Marcos Capítulo 1 Verso 12 Enquanto Lucas Declara Que ele foi Guiado Pelo mesmo Espírito Que lemos Em Lucas Capítulo 4 Versículo 1 É de suprema Importância Que não nos esqueçamos Do fato Anunciado Nessas formas Variadas A fim de que A verdadeira Importância Dessa tentação Seja entendida Um plano divino Estava sendo realizado Usando uma expressão Popular Jesus não encontrou Satanás Por acaso E então Foi provado Tampouco é verdadeiro Dizer Que o diabo Programou A tentação A tentação Estava no plano E propósito Divinos Jesus Foi ao deserto Sob a direção Do Santo Espírito Para encontrar O diabo Minha convicção Pessoal É de que Se o diabo Pudesse ter escapado Naquele dia Ele o teria feito É um engano Popular Dizer que O inimigo Levou Jesus Para um canto E ali o tentou O registro divino No seu todo Revela que Os fatos Eram inteiramente Diferentes O homem Perfeito De Deus Conduzido Pelo Espírito Ou como Marcos Expressa Em sua maneira Característica E vigorosa Impelido Pelo Espírito Adentrou O deserto E forçou O inimigo A aparecer Livre De todas As causas Secundárias E a entrar Em combate Direto Esse não É o método Do diabo Ele sempre Coloca algo Entre si E o homem Que deseja Tentar Ele oculta Sua própria Personalidade Sempre que possível Aos nossos Primeiros pais Ele não Sugeriu Que o servissem Mas que Satisfizessem A si próprios Jesus O arrastou De trás De tudo E o colocou Na frente Para que Imediatamente E não Pela sutileza De uma segunda Intenção Mas Diretamente Ele pudesse Fazer o pior Contra uma alma Pura Nada pode ser Mais claro Do que a declaração Simples e completa Mateus Mateus não Afirma Que em sendo Levado Pelo Espírito Ao Deserto Ele foi Tentado Pelo Diabo Mas que ele Foi levado Pelo Espírito Ao Deserto Para ser Tentado Pelo Diabo Que lemos em Mateus Capítulo 4 Versículo 1 Marcos Acrescenta Um pouco mais De luz Ao declarar O deserto Onde ele Permaneceu Quarenta Dias Sendo Tentado Por Satanás Que lemos em Marcos Capítulo 1 Versículo 13 Enquanto Lucas Declara a mesma Coisa Com detalhes Ainda maiores Guiado Pelo mesmo Espírito No deserto Durante Quarenta Dias Sendo Tentado Pelo Diabo Conforme Lucas Capítulo 4 Versículo 1 E 2 Para reunir Todas essas Diferentes Luzes Paralelas A questão Não pode ser assim Estabelecida Jesus Foi conduzido Pelo Espírito Ao deserto Para ser Tentado Pelo Diabo Ele foi Tentado Pelo Diabo Durante Quarenta Dias Durante Todo esse Período Ele foi Conduzido Pelo Espírito O Espírito O levou Ao lugar Da tentação E esteve Com ele Durante Todo aquele Processo Ele resistiu A tentação Não em sua Deidade Mas em sua Perfeita Humanidade A humanidade Nunca pôde Resistir As tentações Do Diabo Vitoriosamente A não ser Quando cumpre A primeira Intenção Divina A saber A dependência De Deus E desse modo Sendo guiada Pelo Espírito De Deus Portanto O homem Jesus Foi conduzido Pelo Espírito Ao deserto E foi Conduzido Pelo Espírito Por todo O processo Da tentação Nisto está A profunda Importância Dessa tentação O segundo Homem Atuando Sob a direção Do Espírito Entrou No deserto E ao estar ali Desafiou O maligno E agindo Simplesmente Sob a direção Do Espírito Venceu Concluindo A importância Da tentação Pode ser vista Colocando Todos os fatos Em contraste Com a narrativa Da tentação De Adão O diabo Desafiou O primeiro Homem O segundo Homem Desafiou O diabo O diabo Arruinou O primeiro Adão O último Adão Despojou O diabo O primeiro Adão Envolveu A raça Em sua derrota O último Adão Incluiu A raça Em sua vitória O primeiro Adão Como a cabeça Da raça Caindo Arrastou A raça Com ele O último Adão Como a cabeça Da nova Raça Sendo Vitorioso Elevou Com ele A nova Raça O que temos Aqui Não é uma figura Do último Adão Fazendo apenas O que o primeiro Adão Fez Indo para o lugar De vida Passiva E então Quando a tentação Veio A resistiu O segundo Homem Não tinha apenas Que resistir A tentação Quando por ela Assaltado Para seu próprio Bem Mas tinha Que segurar O tentador Vencê-lo E puni-lo Pelo mal Que comete-a Na ruína Do primeiro Homem Amém 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 O que é isso?